O objetivo principal é matar todo mundo! A CIDADE NO BRASIL O alvo da caçada foi marcado! Mata ele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou no volante! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alto da caçada derrubado! Muito bem! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?